Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Galera, é o seguinte. Peço a todos vocês, mano, que deixem aquele likezão, beleza? Eu quero 30 mil likes só hoje, beleza? Só hoje, mano. No início aqui da noite aqui, beleza? Então, galera, vamos ajudar. Se você gosta da série, mano, tá gostando dos episódios, tá gostando da história, deixa o likezão, mano. Deixa o likezão que é muito importante. Então deixa aí. Eu tô gravando isso aqui domingo à noite, beleza? Domingo à noite. Tá saindo pra vocês na segunda, né? Tô gravando domingo à noite porque eu não consegui gravar sexta-feira. Não ia ter vida de jovem, beleza? Mas eu tô aqui, mano. Não vai ser um episódio com muita gente. Eu tô gravando aqui. Tô boleu um roteiro da hora aqui. Pra vocês não ficarem sem vida de jovem hoje. Mas não é sempre que acontece isso. Tem vezes que eu não consigo gravar. Agora são 10 horas da noite e eu vou gravar aqui porque o Maureka conseguiu entrar aqui. O Ted vai me ajudar. Só tem eu, Maureka e Ted. Mas só que a gente vai bolar uma parada da hora, beleza? Então deixa aquele likezão aí pra me ajudar, mano. Ajudar a série. E se inscreva aqui no canal, né, mano? Batemos 1 milhão e 800 mil ontem. E falta pouco, mano, pra gente bater 2 milhões. Então, galera, se inscreva aí. Compartilhe. Chame os amigos que ainda não conhecem o canal. E é nóis, galera. Conto com todos vocês. Tamo junto. É nóis. E bora pro vídeo. Caramba, acabei de deixar meu pai. Ó o cara buzinando aí, velho, ó. Acabei de deixar meu pai aqui. Esse dia foi um dia longo, hein? Caraca. Jurava que eu ia morrer, velho. Jurava que eu não ia passar de hoje. O Maurício chegou, velho. Do nada. Do nada. Calma aí, mano. Calma aí. Tô indo já, cara. Porra, bicho chato, velho. Na moral. Calma aí, parceiro. Tô deixando meu pai ali só. Demora. Oi, hein? Caralho, velho. Demora de volta, mano. Irmão, calma aí, ô Uber. Já te falei que a gente tá vindo em uma situação difícil, entendeu? Deixa o cara... Poxa, deu tempo. São três minutos de pausa, não são? Ó, ele tá contando dinheiro ainda. Ah, meu Deus do céu. Não, mas cada pausa que tem aqui no aplicativo, que a gente marcou, são até três minutos que a gente pode esperar. Não passou nem dois, você já tava buzinando. É, pô. Já ia dar cinco minutos... Não, 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 desculpa. Não vai ser recomendado, não. O carrinho dele não vai aparecer pros outros, não, viu? Ah, não vai aparecer. Não, não, não. Não vai aparecer, não. Mas aí, ó. Se eu puder dar um desconto aí pra gente, se a estrelinha pode voltar, se eu tiver um cafezinho... Menos 30 contas aí, ó. Rapaz, rapaz, tu tá barganhando mesmo, hein, Maurício? Não, não, não. Esse cafezinho é da onde é? É, é... Starbuck. Starbuck? Beleza. O da Dias é meu. Pode pregar. Que eu também ou é de branco? Quero não, tá de boa, tá de boa, mano. Valeu, valeu. Aí, ô, Maurício. Não, não, não. Só quero conversar aqui, ó. Só quero conversar aqui, meu chegado. Só isso, ó. Nem um pirulito? Não, não. Só quero conversar aqui, beleza? Pode continuar isso, eu trabalhei. Aí, ô, TJ. Como é que tá do pai? Pô, velho, o cara tá abalado, né, velho? Porque, tipo assim, ele sempre foi aquele cara que salva, que é o super-herói, tá ligado? Sempre o cara que chega pra resolver, mano, colocar o ponto final. Só que ele tava ali, de mãos atadas, não tinha como ele fazer nada, entendeu? O cara ficou completamente de mãos atadas, ele pensou, puta que pariu, vou morrer, meu filho vai morrer junto comigo. O cara tá acabado, mano. Psicologicamente, ele tá acabado, entendeu? Deixei ele ali, agora o cara tá tristão, cabeça baixa, pô. Eu tô... E, tipo, eu fico triste também, né, velho? Porque a situação, eu tô no meio que envolvi isso aí, entendeu? Eu fico... Eu fico triste, pô. Mas eu tenho que entender que isso aí não é culpa tua, entendeu? As coisas foram aparecendo pra ti, tu apenas foi, entendeu? Foi modelando, foi se dizendo, foi fazendo o que tinha pra ser feito, pô. Essas coisas... Eu entendo, eu entendo. Tu meio que tu é um imã pra problema, cara. Essa aqui é a verdade, né? Eu não sei porquê, mas fazer o quê, né, velho? Deixa eu te falar. Sabia que teu pai, ele foi um professor nas aulas especiais, de tática e tudo mais? Da polícia? Uhum. Sério, pô? Eu não sabia disso, não. Não sabia disso, não. O melhor professor que eu já tive na minha vida foi teu pai. Caraca, mano. Eu não sabia disso, não. Jurava. Eu não sabia, não, pô. Quando eu soube que algumas das minhas missões eu ia envolver com ele, coisas do tipo, cara, eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso, sabe, cara? Sim, sim. Porque tudo que eu sei hoje, tudo que eu sei hoje, todo o meu treinamento, eu devo tudo a teu pai, cara. Ele tem bastante conceito lá, né, velho? PJ, tu não sabe metade das coisas que teu pai sabe fazer. Ele, cara, é um monstro. É, ele nunca me deixou envolver, não, nessas coisas, tá ligado? Hum, hum. Mas... De tática, militar e tudo, teu pai é um dos melhores que nós temos hoje no país, se duvidar do mundo, cara. Rapaz. A ideia de que ele tá aí, ele tá nativo ainda, pô. O que ele faz é... Deixa eu mostrar isso. É melhor o que tem. Tô ligado, tô ligado. Agora vamos lá pra casa lá, mano? Bora, bora. Então, Duda, cara, foi isso, né? Procurei já em vários locais e nada, entendeu? Eu tô achando isso muito estranho, tem alguma coisa muito errada. Ai, meu Deus do céu, Maureka. Gente, você acha que aconteceu alguma coisa com ele, alguma coisa grave, alguma coisa séria? Meu Deus, eu tô tão preocupada. Calma, Duda, não precisa ficar assim, não, entendeu? Como eu te falei, eu já procurei, tá bom? Eu tenho uns locais em mente aqui, tá bom? Todo local ainda que eu tô em mente aqui, entendeu? Eu vou lá agora, nesse local, pra dar uma procurada, entendeu? Mas, assim, não precisa ficar triste e nem pensar lá nos teus olhos, entendeu? Relaxa, não te preocupa. Ele vai aparecer, tá bom? Ele vai aparecer. Agora, escuta, Duda, escuta uma coisa, Duda, não sai da casa, entendeu? Fica aqui, não importa o que aconteça, não sai, tá perigoso, tá bom? Ai, meu Deus do céu, tá bom, Maureka. Ai, meu Deus, mas volta logo, viu? Olha a estrela, olha a estrelinha, parceiro. Calma aí, parceiro, calma aí, o cara vai com você, entendeu? Só eu que vou ficar aqui, só. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Esse cara nunca cansa, né, velho? Sempre tem que deixar aberto. Mano do céu, que sensação boa de voltar pra essa casa, velho. Será que a galera tá aí? Pera aí, eu tô vendo aqui que não tem carro nenhum aqui, mano. Não tem nada, não tem nada, tá tudo zerado, pô. Não tem carro, não tem nada, velho. Caraca, mano. Pera aí, o TJ? Hã? Que para... Botaram uma plata... Pera aí! O que que foi, doido? Que bagulho isso aqui, doido? Ah, tá, isso aí a gente reformou a casa todinha, entendeu? A garagem tava muito pequena. Nossa senhora, velho. Caraca, velho, que nostalgia, mano. Caraca, o TJ tá vindo altas paradas na minha cabeça, mano. Márias coisas do passado, velho. Tá vindo flashback, tá vindo tudo. Tu lembra, né, quando você morava aqui, né? Você lembra, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. O que que foi, doido? Sentindo aqui a casa, entendeu? Oxi. Cheguei, cheguei. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Aqui você não viu também, não? A gente fez uma reforma aqui também, ó. Chega mais aqui, ó. O que é isso aqui? Esse palete aqui, que já vem isso. É pra tapar a escada, entendeu? Tem o buraco da escada aí, a gente colocou pra passar aqui, ó. Olha aí embaixo lá, como é que tá? Olha aqui mesmo, olha aqui mesmo, ó. Olha lá, área gourmeta. Eita, mano. Eita, o cara foi lá, mano. Volta, doidão. Volta aí, doido. Caraca, doido. Você tá se divertindo, né, doidão? Chega mais aqui, ó. Chega mais aqui, mano. O Uber lá vai achar ruim contigo aí. Caraca, maluco. Ô, TJ, velho. Mano do céu, a casa tá muito top, doido. Tá muito top, doido. Tá, tá, tá. A gente deu essa melhorada aí antes de eu ir lá pra Nova York, entendeu? Meu amigo, velho. Ó, velho, parabéns, mano. Que casarão, bicho. É doido, velho, mano. Só que agora eu tenho que ver a galera. A galera, eu não sei se eles estão aí. Não tô vendo nenhum carro ali, pô. Todo mundo... É, eu acho que não. Eu acho que não tem carro nenhum. E se a gente abrir o portão, alguém ia ver lá na cama de segurança? Ainda tem cama de segurança? Tem, tem. Ele já teria aparecido. Eu vou ter que ficar aqui esperando eles, entendeu? É. Vou ter que ficar aqui esperando eles, velho. Por mim, velho. Por mim, tipo assim, eu... Pô, velho, eu voltaria pra cá, entendeu? É, mas você falou que tem uma missão lá, né? Tem que fazer um trabalho lá. Tem como. É, tem como. O trabalho hoje fala mais alto e, tipo, aquela época em que eu fiquei aqui era tudo apenas uma missão também, entendeu? Ah, beleza, velho. E como... Eu vou indo lá pra porta lá porque eu acho que o Uber deve estar me esperando. Falar mais perto. Beleza, velho. Vou te acompanhar ali, ó. Deixa eu te agradecer de novo, né, velho? Você salvou minha vida. Uma hora dessa não era nem pra eu estar aqui, entendeu? Não, que nada. Não era nem pra estar respirando uma hora dessa, velho. Não, doido. O cara ia me matar, pô. O cara ia me matar. Matar mesmo, entendeu? Que isso, que isso, que isso. Não, não. Você sempre vai ser um amigo aí que vai estar aí, entendeu? Quando você precisar, você pode me chamar, pô. Tá ligado? Tranquilo. Você sempre vai ser bem-vindo, entendeu? A mansão mercenária aqui, ó. Sempre vai estar de braços abertos aí pra receber você, mano. E quem estiver com você, beleza? Felicidade. A não ser que seja seu irmão. Se for seu irmão, você não traz não, viu? Não, nem comenta isso aí. Graças a Deus que você ficou por lá mesmo, entendeu? Graças a Deus, graças a Deus, mano. É, mas eu só tenho uma noite aqui. Eu vou aproveitar o bastante aqui, entendeu? Porque amanhã eu devo voltar pra Nova York, mano. Você vai voltar pra Nova York? É, meu pai. Meu pai, ele quer que eu volte de qualquer jeito, entendeu? Então eu vou aproveitar o bastante aqui. Se a Duda estiver aí, se o Maureka, se o Alisson, todo mundo estiver aí, entendeu? Eu vou passar a noite com eles aí, mano. Conversando até outras horas da manhã. E amanhã eu tô voltando. A gente, o problema do Fred ainda não foi resolvido, pô. Como é que eu vou voltar pra Nova York? Tá doido? É, mas... Eu não sei, né, velho? Agora eu tenho que deixar na mão da polícia, velho. A gente vai falar em qualquer coisa aí. Eu vou indo logo. Tranquilo. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto aí, hein? Caramba, velho. Na moral, não tem ninguém em casa. Eu pensei que ia estar um monte de gente aqui, mano. Ia ser mó festa. Só que não tem ninguém aqui, velho. E agora o que eu vou fazer? Vou ter que esperar, né, velho? Esperar. Vou ficar ali. Vou ficar aqui mexendo no celular. Eu não tenho o número de ninguém mais, nem de cabeça. Vou ficar aqui mexendo no meu celular aqui. Vou ver até que hora... Até que hora demora pra eles virem aqui, entendeu? Biscuit break. Hi, bros. Baby, will you dance for me? Take you away across the sea, yeah. Say that I got everything you need. But I promise, baby, we will never be, yeah. Gucci, Louis Prada, Balenciaga. Baby, you are nada. I gotta get the cheese. Juicy little mama. You got too much drama. I can't love you. Better go get a degree. Horry little shorty. I just popped a pill in my 40. I'll call my ex. I know that she'll ignore me. Got some hoes in my inbox, but they for me. Got some love scars. Baby, you will never know me, God bitch. She might switch, play shorty. It's not love, but she call it a love story. All these people saying that they love me, they annoying. All this fake love, man, this shit is not for me. Nah, baby, you are not for me. Our love is like poison. If I die, I know that I was chosen. I just want to walk. My Deus do céu, DJ. You are alive. What happened? Calm, 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 calm. DJ, I thought I was going crazy. I didn't know that it was you. I have a lot of things to explain to you and to all the people in the house. I have a lot of things, you know? I have a lot of things to do. What happened, my God? Duda, it's a question that's more complicated, you know, than what you think, you know? I had to leave everyone here, I had to fingir. For me, in fact, it was my father, you know? For me, you know, I didn't want to do it. But for the good of everyone, I had to do it. He sent me to go to New York, you know? And I was there. I just went back because this Fred, you know, He sequestrated everyone and sent me a video saying that if I didn't go back, He would kill everyone, you know? So I had to go back. But I think I'll have to go to New York again, you know? I'll have to go back to New York again, you know? Because of these complications, you know? I bring a lot of problems to everyone. Everyone is good, they're good, they're good, they're good. And I bring a lot of problems. A life's their lives is going to risk. A sua, too, principalmente, you know? I don't know that I was here in your... I didn't know that I was in your room, I was in your room. You believe in this? I know, I understand perfectly, you know, Duda? I'm telling you, I'm sorry to all of you, but... Não tem outra forma, não tem outra forma, entendeu? Se eu fico com raiva, se eu fico feliz, eu não sei como é que eu sinto, entendeu? É tudo misturado, tô tão feliz, a vontade é que eu tenha te dar um abraço tão forte, entendeu? Duda, relaxa, relaxa, relaxa. Eu fico seteada, entendeu? Por você não ter falado pra mim a verdade antes, entendeu? Eu não falei pra ninguém, eu não falei pra ninguém. E isso não quer dizer que eu não gosto de vocês, entendeu? Não quer dizer que eu não dou valor à amizade de todos vocês. Eu dou valor sim, por isso mesmo que eu fiz isso, entendeu? Eu não fiz isso pra me afastar, eu fiz isso pra não ter problema pra vocês, entendeu? Pra os meus problemas não se tornar problema de vocês. Você consegue entender? Eu entendo perfeitamente, mas entendo. Você já tentou fazer isso antes e não deu certo, entendeu? Mas eu forjando a minha morte, eu forjando a minha morte, eu pensei que talvez, tipo, todos os meus inimigos iriam pensar, tá morto, agora já era, já foi, acabou, entendeu? Mas não, descobriram que eu tava vivo, velho. Eu não sei como, mas descobriram que eu tava vivo. E assim que ele descobriu, ele raptou, capturou, sequestrou todo mundo da casa, entendeu? E levou pra lá. Exatamente, ele descobriu. Se ele não tivesse descoberto isso, eu estaria lá agora em Nova York e vocês aqui estariam sem correr risco nenhum, entendeu? E falar nisso, cadê todo mundo, ô Duda? TJ, tá todo mundo procurando você. O quê? Me procurando? Tá procurando você. Meu Deus do céu, ô Duda, ô Duda, ô Duda. O negócio é o seguinte, liga pra todo mundo, liga pra todo mundo, manda vir pra casa agora. Porque aquele cara, a gente tentou pegar ele, o Maurício, você lembra do Maurício que morou aqui por um tempo? Nossa, Maurício, se você falar aquele que você até brigou com ele, é muito tempo atrás. É, o policial, o policial. O que que tem ele? Ele voltou, entendeu? E ele me ajudou, por isso que eu tô aqui falando com você. Ele voltou, me ajudou, entendeu? Ele tinha que ter medo de repente. Aham, ele é policial, ele faz umas missões aí por fora, então ele tem que sumir. Ele voltou, me ajudou. E é uma história longa, não tem como eu contar tudo aqui pra você, que senão vai passar muito tempo. Eu vou contar quando tiver todo mundo. E ele me ajudou, mas só que aquele cara, o Fred, ele tá vivo ainda, entendeu? Então, se a galera continuar na rua, vai ser um risco pra todo mundo, entendeu? Ele pode capturar, ele pode sequestrar vocês de novo. É, exatamente. Vocês têm que voltar pra cá, eles têm que voltar pra casa o quanto antes. Você tá me entendendo, Duda? Sim, 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 eu tô entendendo, TJ. Ai, meu Deus. Eu tô providenciando isso o quanto antes, agora... TJ, você falou que ia embora? Como assim você vai embora? Você acabou de chegar, não vá. Caramba, meu Deus do céu. Na moral, eu vou ter que ir lá pegar meu carro, eu tenho que ir atrás da galera, velho. Eu tenho que ir atrás da galera. Ô, Duda, esse cara tá solto aí, esse cara tá vivo, Duda. Eu não posso ficar aqui, eles podem sequestrar ele de novo, entendeu? Eu vou lá dentro rapidinho pegar meu celular e você me espera aqui, tá bom? Eu vou lá rapidinho, mas não some. Por favor, TJ, por favor. Caramba, beleza, beleza, beleza. Vai lá, Duda, vai lá, Duda. Caraca, a galera tá no meio da rua aí, me esperando, velho, me esperando. E agora, velho, se esse cara consegue encontrar ele antes de mim, velho. Eles, né, na verdade, todos eles. Que desgrama, velho. Velho, na moral, só que meu carro tá lá na... Eita, mano, tem um cara acelerando com força ali, viu? Olha isso aí, ó, subindo a montanha, rasgando, velho. Rapaz, isso tá estranho, isso é carro de corrida, mano. Nossa senhora, deixa eu ver quem é, velho. Freou ali, freou ali, eu tô escutando. É aqui mesmo. É uma oreca, pô. Ô, uma oreca! Que isso, rapaz, é um espírito doido, socorro! Ô, doidão, volta aqui, rapaz, volta aqui, rapaz. Ô, Deus do céu, é um espírito, velho. O cara tá com o GTF. Ô, doidão, volta aqui, doidão. Caraca, tem Jota, velho. Velho, que espírito doido, eu acabei de chegar, mano. Ô, meu irmão, ô, meu irmão, na moral, na moral, eu sei que você tem muita pergunta pra fazer, mano. Eu sei que você tem muita pergunta pra fazer, mas... Velho, a gente tem que ir atrás da galera, doido. A Duda acabou de me falar que todo mundo foi sair pra me procurar, não foi? Sim, ó, acabei de chegar aqui, pô. Acabei de chegar aqui. Pois é, mano. Ó, o negócio é o seguinte. A gente tem que ir, a gente tem que ir agora, atrás deles, mano. Porque o Fred tá vivo ainda, entendeu? Depois eu conto a história toda, mano. Me dá uma carona aí pra eu buscar meu carro, mano. Entra aí. Vai no toque aí, vai no toque aí. Não, 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 pode ir, pode ir, pode entrar aí, pode entrar aí, mano. Que doido, né? O que é isso, velho? Meu irmão, na moral, eu sei, eu sei, velho, que vocês têm dúvida. Eu sei que vocês têm muita pergunta pra fazer, mas... Agora não é a hora, mano. Agora... Eita, cara, cuidado aí, mano. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Mano, acelera, mano. Acelera que a vida de todo mundo que tá me procurando agora tá em risco, tá ligado? Acelera, doidão. Tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, esse é o nosso bração. Acelera, doidão. É, dessa vez o TJ não escapa. Acelera, doidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.